A galera começou a dançar E fosse uma menina mais linda Com uma coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E fosse uma menina mais linda Com uma coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai E hoje não tem que me quitar, te dar um tempo de balançar, balançar na tua escadera, sempre que eu te amo porque tu é inenso. A mão de cima, sem coração, da meia volta e salta. Segura, não se cante agora, que eu só peça uma camada. E a tua escadera, as mãos vivas, sem coração, da meia volta, a tua escadera. E a tua escadera, que eu só peça uma camada. Oi, 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 oi. Se já morrer, se voerá bem balzar Oi, 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 da mano arriba, cintura sola Da meia vuelta, dança tu duro No te cante agora, que o sol empiezas Como da cabeça, dança tu duro Da mano arriba, cintura sola Da meia vuelta, dança tu duro No te cante agora, que o sol empiezas Como da cabeça, dança tu duro Ok, that's all for me I've got one question This is real now One time is it? Tico time Alright, one more time Tico time Oi, 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 oi Que pa, que pa, vamos danza Oi, 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 oi Se já morrer, se voerá bem balzar Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola Da meia vuelta, dança tu duro La meia vuelta, dança tu duro No digante ahora, que no somos mientras No me la cabezas, dança tu duro Thank you everybody All of us with you guys Oops